Amigos e amigas, vamos almoçar. Olha, aqui já tenho minhas duas pimentas malagueta que eu vou focar. Focar para misturar aqui no feijão, no angu. Olha aí, pimenta malagueta, misturar no feijão. No angu, tem aqui o angu. Angu é a polenta. É a linguiça. É, mas vou misturar bem no feijão. Olha aí, a pimenta malagueta. Hoje, segunda-feira, dia 30, último dia do mês de setembro. Para você que acessa, arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Ah, tem um noni. Olha, um noni aqui madurou. Já dá para comer. Começou a metade. Tem amendoim aqui, olha. O noni, vou comer só a metade, que é laxante. Agora eu tenho a goiaba que é trancante. Goiaba tranca, hein? Temos a manga também. Manga temporão. Saiu fora de época. E é mangue de espada, hein? Pouco. Obrigado, Senhor, meu Deus. Por esse alimento. Por essa polenta. Por essa linguiça. Obrigado, meu Deus. Por esse feijão preto. PIC 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 Vamos lá.